Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Suelen, professora de vocês de nutrição e dietoterapia. A gente vai continuar falando sobre doenças associadas à nutrição, entrando agora num conteúdo novo que é a obesidade. A gente já viu que a obesidade está relacionada a diversas doenças, como hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. Agora a gente vai ver, vai entender um pouquinho melhor esse mecanismo da obesidade. Então, para começar, é válido lembrar que o nosso organismo ele foi programado durante muito tempo para estocar energia. Então, lembrando que durante a pré-história, o nosso organismo tinha essa capacidade de estocar energia em forma de gordura porque a gente ficava muito tempo sem encontrar uma caça. E aí era interessante o nosso organismo ter energia caso necessitasse fugir de algum predador. Então, a gente desenvolveu esse mecanismo de armazenagem. Porém, atualmente, o que a gente vê? A gente vê uma inatividade física muito grande, um sedentarismo. E esse mecanismo de acumular, ele ainda existe. Então, com isso, a gente vai estar tendo um perfil de acúmulo de gordura, pouca atividade física, pouco gasto calórico e a gente vai estar vendo alguns problemas de saúde relacionados. Então, a gente tem essa redução de esforços, um sedentarismo, redução da atividade física e também um aumento do consumo de alimentos, tá? A definição, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como uma doença subinflamatória ocasionada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal ao nível que comprometa a saúde, tá? Então, por isso que a gente sempre verifica o peso, a estatura, o índice de massa corporal e a circunferência da cintura, que são bons preditores da situação de saúde do indivíduo. Essa obesidade, ela pode trazer algumas lesões, tá? Então, a pessoa, ela pode ter alteração tegumentar, pode ter alterações no sistema respiratório, como apneia, pode ter alguns tipos de câncer, além de comprometimento no sistema osteoarticular, devido ao excesso de peso, os distúrbios psicológicos, depressão, distúrbios de humor, sistemas cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, sistema endócrino e sistema digestório também, que pode estar ocasionando um refluxo. E aí, a gente pode ver que a obesidade, ela é fator de risco para diversas doenças, como câncer, diabetes mellitus, esteatose hepática, como a gente falou, depressão, dislipidemias, apneia obstrutiva do sono. Lembrando que a dislipidemias, a gente viu bastante quando a gente estudou sobre lipídios, que é aquele descontrole com relação aos níveis de gordura no sangue, tá? Tudo isso está ocasionado à obesidade. E aí, a gente verifica alguns fatores que vão estar relacionados com a existência da obesidade, como fatores comportamentais. Então, a pessoa vai apresentar uma inatividade física, vai ficar muitas horas na frente da televisão, vai ter uma redução nas horas de sono, isso também pode estar propiciando obesidade, uma mudança no estilo de vida familiar e o fast food, inserir esse alimento como algo da sua rotina. Então, uma alimentação com esse perfil e um estilo de vida com esse perfil ocasiona essa doença que pode levar a diversas outras doenças, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais!